O Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 12. Quando terminou de lavar os pés dos seus talmidim, Jesus tornou-o a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Era costume da época que os escravos da casa, os serviçais, lavavam os pés dos convidados, dos hóspedes antes das refeições e inclusive os pés dos seus senhores antes das refeições. Quando alguém vinha da rua, chegando em casa, os escravos se apressavam a lavar os pés. Quando Jesus se reúne com os seus talmidim, lá no cenáculo para a última Páscoa, e eles estão ao redor da mesa, Jesus então se apressa a lavar os pés dos seus talmidim. Muito interessante que o trabalho deveria ser feito por um escravo e Jesus é quem o faz. Nenhum dos doze se aventurou ou se apressou ou se voluntariou para lavar os pés dos seus pares e nem os pés do seu senhor Jesus. Mas Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos. Jesus está nos dando um exemplo e quando ele reúne-se com os seus discípulos para a última conversa antes da sua morte, esse espaço, esse momento muito sagrado do cenáculo, da celebração da última Páscoa, a primeira grande lição de Jesus é uma lição de serviço. É uma lição que ele espera imprimir no coração e, na verdade, ele está recapitulando ao coração dos seus discípulos aquilo que já havia ensinado. Jesus já havia dito aos seus discípulos que, no reino de Deus, aqueles que têm posição de autoridade, na verdade, têm a prerrogativa de servir, têm o privilégio de servir. A autoridade no reino de Deus não é licença para mandar, para exigir, para comandar, para ser servido, mas sim uma posição de serviço. Esse é um modelo da liderança de Jesus e é o que ele quer imprimir no coração dos seus discípulos. Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, o Pedro diz assim, não, os meus pés o Senhor não pode lavar, o Senhor é o Senhor, eu sou o escravo. Como é que o Senhor vai lavar o pé do escravo? E Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, então eu não posso me relacionar com você e nem você comigo. O que Jesus está dizendo, eu não posso me relacionar com as pessoas a quem eu não posso servir. Nós dizemos exatamente o contrário, eu não posso me relacionar com pessoas que não me servem. Jesus diz, não, é o contrário. Você se relaciona com as pessoas e a maneira de você se relacionar com elas é servindo-as. Essa é uma grande lição da espiritualidade do Cristo e da vida no reino de Deus. E a minha oração é que eu seja capaz de servir e lavar os pés dos meus pares e do meu próximo. Dura lição, grande lição, mas de acordo com Jesus, caminho de felicidade. Que Deus nos dê a mim e a você um coração capaz de servir. Eu peço isso em oração, convido você também a fazer a mesma oração. Eu peço isso em oração, convido você também a fazer a mesma oração. Eu peço isso em vai ser capaz de conseguir. Eu peço isso em oração. Já que você conheça.